E agora a gente vai conferir uma matéria com gostinho de casa de avó ou de mãe também. Nessa época do ano, muita gente se reúne na cozinha e entre papos e lembranças fazem as bolachas artesanais de Natal. Se você não sabe como fazer, olha só. Chega final de ano e a aparentada também vai chegando. Quem é anfitrião, quem recebe as visitas, geralmente procura deixar a mesa farta, a geladeira cheia, a dispensa também, com muitos doces, salgados para agradar todo mundo. Hoje a gente vai aprender a receita dessa bolacha aqui que eu tenho certeza que você que está assistindo já comeu ou aprendeu inclusive como fazer uma receita bastante antiga que vem lá dos avós, dos bisavós. A dona Dorilde aprendeu essa receita com a sua mãe, quer dizer, veio de casa ainda, não é isso? Veio de casa, aprendi com a minha mãe, a gente sempre fazia naquela época, a gente fazia mais no final de ano. Colocar de um por um aqui para não ter perigo de achar algum meio estragado. Agora eu vou mexer, desmanchar um pouco os ovos. Agora eu vou colocando o açúcar, devagarinho vou mexendo. Agora eu vou colocar a banha, derretida, continua mexendo. Vou colocar a erva doce, vou colocar assim porque eu vou colocar um pouco de sementinha para ficar o gostinho da erva doce, que daí vai comendo a bolacha, vai mordendo a erva doce. E vai sentir bem o gosto. O leite tem que ser bem quente, coloco o salamoníaco no leite, bem quente, e daí vai mexendo o salamoníaco, olha ele vai ferver, vai desmanchar o salamoníaco, ele vai fervendo o leite, vai misturando. Agora por último a farinha, a farinha até dar o ponto. Agora eu coloco um pouco de farinha aqui para poder amassar bem ela, para não grudar. Olha como ela fica a massa bem boa, bem lisinha. Vou colocar ela do ladinho, vou cortar os pedacinhos, vou espichar e vou pôr na forma. Agora olha só, a praticidade. Hoje a Dona Dorilde tem as forminhas em vários formatos, de ursinho, coração, estrela. Mas antigamente muita gente usava o copo, né? É, a gente usava o copo. E hoje em dia ainda é usado, né? É, ainda é usado. Como a gente fazia também antigamente, pegava uma tampinha, cortava com o copo, daí pegava uma tampinha, colocava, tirava, ficava uma rosquinha, ó. A Dona Dorilde, assim ela já está no ponto de colocar na forma e levar para o forno. É, já está pronta, agora coloca na forma, leva para o forno. Já deixou ele pré-aquecido. Já deixei ele pré-aquecido. Enquanto a bolacha está lá no forno, daqui a uns 10, 15 minutos ela vai ficar pronta. Agora é a vez de fazer o glacê por cima. Glacê, para depois colocar em cima da bolacha, para depois enfeitar a bolacha. E é um processo simples? É simples, não é difícil não. Vou cozinhar um pouco a clara aqui, dar uma mexidinha, daí para ela cozinhar um pouco, para aí depois bater ela. Agora eu vou bater as claras, até dar o ponto do glacê. Vou colocar açúcar, mas eu não tenho, não meço com a xícara, vou colocando aos poucos. O glacê está pronto agora. Agora nós vamos tirar as bolachas do forno, que deve estar pronta também, para nós passar o glacê para fazer umas, enfeitar as bolachas. Agora é o que vem a cereja do bolo, ou melhor, a cereja da bolacha. Mas antes, olha só, quem nunca, quando pequeno, rezava para sobrar um pouco do glacê, para ficar raspando com a colher, né? Com certeza, mas até hoje. É muito bom, né? Passar no pão, vai a dica. Mas é o seguinte, o glacê está pronto, a senhora vai passando depois que a bolacha está um pouco mais fria. Ela tem que esfriar, tem que esfriar um pouco, daí passa... E essa aqui é a cereja, dá uma olhadinha. Tem açúcar colorido, azul, vermelho, a junção dos dois, e aí você pode brincar para deixar ela nessa tonalidade aqui. Com o glacê, a bolacha já pronta, e com o açúcar, isso aqui faz a alegria de muita gente, né? Com certeza. Bom, Dona Maria está lá dentro com as filhas, preparando o resto da massa, enfim, o restante da bolacha. Eu vim aqui para fora para poder tirar um pouco a máscara, longe de todo mundo, perto do presépio que a família fez aqui, para experimentar. Que gosto de casa de mãe tem essa bolacha. Essas bolachas realmente estavam uma delícia. E olha, dá tempo de fazer ainda para presentear alguém querido. Aproveita e já faz também um pote para guardá-las. Não sei se você se lembra, mas a gente mostrou aqui no Vermais na semana passada, como fazer o pote decorado. E você pode conferir o passo a passo dos potes no YouTube, no programa Vermais Oeste. Falando em bolachas, nós recebemos, olha só, olha essa mesa, se o Papai Noel não está bem servido. Quem mandou foi a Silvânia, com a filha Gabriela. Olha quanta bolacha! Que delícia! Que delícia! Adorei! Obrigada! E essa quem mandou foi a Salete do Universitário, que também já fez as bolachinhas. É uma tradição legal, né? Para quem tem criança, principalmente, é muito legal.